Boa tarde, amigos! Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Paolo Guerreiro, solução ou problema? Acréscimo seria para o time do Internacional? Bom, no que diz respeito ao marketing, deu uma mobilizada legal. Nos sócios, o Internacional conseguiu cerca de 3 mil novos sócios. Agora, o tamanho da decepção da torcida do Internacional é que vai se medir a partir do próximo domingo. O Internacional joga contra o Palmeiras, já sabendo que não terá Paolo Guerreiro. Hoje, a Sport TV, com o Eric Faria, deu a informação de que Guerreiro havia de novo, com a cassação da liminar, que foi uma superdeferência para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo, ninguém me tira isso da cabeça, o Guerreiro vai ter que cumprir o restante da pena. Cumpriu seis meses, faltam oito meses ainda para o cumprimento total da pena. O que precisa ficar muito claro, e eu disse hoje, logo cedo, que se recorrer da pena, pode aumentar. E lembrei lá, lembrei fora do ar, depois até falamos no ar também, que o Dodô, quando recorreu, acabou com a carreira. Aí virou dois anos de suspensão e não conseguiu mais nunca reverter. Não houve processo que comovesse as pessoas de que a pena precisava ser revertida. Pelo contrário, foi draconiana. Em relação ao que está acontecendo agora, ou cumpre e volta a jogar em abril, ou pode não jogar mais. Pode não jogar mais. O Inter fez um contrato que o que se diz tem precauções. E eu esclareci já de cara e trouxe aqui a informação com o Rodrigo Caetano, de que o Internacional faria um contrato de três anos, e se a pena tivesse que ser cumprida, viraria três anos e oito meses. Só que a informação que o Inter tinha não era informação, era uma má informação ou uma deformação. Nós chegamos a dizer aqui que a pena, se fosse, se houvesse a necessidade de ser cumprida, seria a partir do ano que vem. E era a informação que tinha o Internacional. Então, a cartada que deu o presidente foi para ser campeão brasileiro. Tanto é verdade que no número da camisa do Guerreiro, está ali estampado 79. 79 diz respeito ao último título que o Inter ganhou. Que, por coincidência, é o único de campeão invicto entre todos os times brasileiros. Outro assunto que eu levantei logo cedo na Grenal. Não pode nem treinar nas dependências do Internacional. Por quê? Uma, ele ainda não é funcionário do Inter. Ele assinou um contrato e o Inter tinha a prerrogativa de suspender o contrato na medida em que fosse caçada liminar lá na Suíça. Pois foi caçada liminar antes dele começar a jogar. Ele iria estrear contra o Palmeiras. Ele não pode treinar no Beira-Rio, porque isso aí dá vínculo empregatício também. Se ele treinar, ele é empregado do Internacional. E outra, a FIFA não permite que jogador punido por doping trabalhe nas dependências do clube ou com a orientação do clube. Então, é um pepino enorme. Por mais que se tente minimizar, é um pepino grande. E começa até pela frustração do torcedor do Internacional que esperava vê-lo em campo já no final de semana. Então, é um negócio que tem muitos desdobramentos. O que fará Paolo Guerreiro até abril do ano que vem? Quando ele voltar a jogar, vai voltar desembocado, gordo, ou vai ser profissional até lá, sem poder ser profissional, entendam? Então, é uma pipinosa que envolve também um ano eleitoral. E não é por isso que está aqui o Luciano Davi, porque a gente marca antes. O Luciano Davi estaria aqui hoje para falar da bela colocação do Internacional. Ele que é um dos mais importantes conselheiros do Inter, mais influentes. O Inter está a um ponto da liderança e vem essa bomba no colo dos colorados. Não estou fazendo nada exercebado, não estou querendo criar aí um clima, como alguns ouvintes quiseram minimizar. Não, é uma bomba. É quinta-feira, o jogo é domingo, não tem como reverter a punição. Se tentar reverter, aumenta. O Inter tem um custo astronômico, o jogador vai ter 38 anos quando terminar o contrato. Quer dizer, quando ele voltar a jogar, ele vai ter 35. Ele já não vai mais ter os 34 de hoje, que já alguns tinham dúvidas se ele poderia jogar. Ele vai ter 35 e depois, no final, 38. Eu não vou retirar o que eu disse. Quando critiquei aqui, eu disse, olha, depois se o Inter confirmar a contratação, eu vou dizer que o Inter contratou o melhor centroavante do Brasil. Agora, toda a especulação que havia e toda a análise tinha que ser prévia. E não sou eu que tenho que pesquisar se ele vai jogar ou não vai jogar. Eu até posso, como jornalista, pesquisar, mas eu não vou tirar dinheiro do bolso para pesquisar. O Internacional teve que tirar dinheiro do bolso. E aí entra de novo a questão. E as luvas? A diluição das luvas. Quando é que ele passa a receber? Ou não passa a receber? Ou ele já recebeu de entrada alguma coisa? Isso tudo vai ser dito pelo Conselho Deliberativo. Agora, o Luciano Davi, mudamos o viés. Viria para falar da grande vitória do Internacional, da grande colocação do Internacional, da inédita conquista de 38 pontos num primeiro turno, que nem Tite conseguiu fazer em 2009, ou Dair Helman, que aprovado, fora hoje, pela torcida do Internacional, na enquete que fizemos na Rádio Grenal, em 80% contra 20, que ainda tem desconfiança. Todos entendendo que o Odair, esses 80%, pode dar ao Inter a condição de ser campeão brasileiro. Por outro lado, terminada essa enquete, veio a outra achando que o Inter ainda pode ser campeão brasileiro com o Guerreiro em 60 contra 40. Luciano Davi, fiz uma explanação inicial para quem ligou a TV agora e não sabe bulhufas do que está acontecendo. Ele cumpriu seis meses, voltou, jogou algumas partidas pelo Flamengo, voltou a ser punido, arrumou uma liminar na Suíça, jogou a Copa do Mundo, jogou mais umas partidas pelo Flamengo, foi contratado pelo Internacional e agora tem que cumprir os outros restantes oito meses. Só para simplificar. Boa tarde, Rec, boa tarde, Maurício, aos ouvintes e aos telespectadores do preliminar. Quero deixar bem claro ao torcedor colorado que eu vim aqui para falar da vitória retumbante do Internacional ontem, da quinta vitória consecutiva. Sem tomar gol. E somos pegos de surpresa com esse novo fato, que era um risco que o Internacional sabia que poderia estar passando por esse risco. Mas eu quero ressaltar uma outra coisa, antes de falar a respeito da contratação, eu quero ressaltar um outro fator que eu acho extremamente importante. Na minha visão, em todos os acertos ou todos os erros que a gente comete na nossa vida, tanto profissional quanto nessa vida de política clubística, na gestão de 2012, eu, vice de futebol, contratei o Diego Forlã. O Diego Forlã, no contrato dele, tinha uma cláusula que falava que nós poderíamos usar a imagem do profissional e 30% desse valor seria utilizado para pagar o salário dele, não pagou. A venda de camisetas na vinda do Diego Forlã não pagou o salário do Forlã. E o quadro social aumentou muito pouco em cima da contratação do Forlã. Eu não sei a informação extra-oficial que eu tenho que aumentou 3 mil agora. Não, que ótimo que aumentou 3 mil. Tomara que aumente 10 mil, 15 mil, o Internacional está precisando de receita e o torcedor colorado sempre foi um grande parceiro do seu clube. Mas aí é uma conjugação de fatores positivos, né? O Internacional é vice-líder do campeonato, o Internacional contra todos, bons jogadores, Zeca, de Oratão Alves. E aí eu quero aproveitar e eu quero aproveitar o Ensejo para falar justamente sobre isso. Na realidade... Não te interrompo mais. Quando eu fui convidado para participar do programa, eu vinha seguindo essa linha, tá? Eu quero deixar muito claro e eu tenho duas imagens que refletem perfeitamente isso. Está falando aqui alguém que já esteve dentro de um vestiário. O jogo contra o... Lá em Minas, contra o da chuva de granizo. Contra o América... Na chuva de granizo. Que nós ganhamos lá na... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, não independente. É, Atlético Mineiro, isso mesmo. Não independente. E o jogo de ontem, tem duas imagens que refletem perfeitamente como é que está o vestiário do Internacional. O vestiário do Internacional está fechadíssimo. E aí, eu vou citar as duas imagens. Uma é, pós-jogo lá, a vibração dos torcedores do Internacional com aquela vitória. Depois de todo aquele... Aquele emblemático... Aqueles emblemáticos problemas de falta de luz, de chuva, de gelo. O Internacional foi lá e ganhou o jogo. E ontem, uma outra imagem que me causou bastante curiosidade, mas que me animou muito, foi aquela imagem dos jogadores. Eu não sei interpretar ainda o que é aquela figura de linguagem, o que representa aquilo, mas duas imagens que demonstram a seguinte situação. O Internacional tem um grupo pronto para ser campeão brasileiro, que pode ser campeão brasileiro, que quer ser campeão brasileiro. O Internacional tem um grupo que a gente sabe, apesar das suas limitações técnicas, apesar das suas limitações técnicas, joga do primeiro, segundo, ao final do jogo com muito aguerrimento, com muita raça e com muita vontade. Sabemos que só isso não leva a um título. Sabemos que não ter um grupo completo com reservas também não leva a um título. Mas olha só, ontem o Internacional não tinha Alves, não tinha Nico Lopes em campo, D'Alessandro não vem jogando e o Internacional continua apresentando um futebol de superação. Damião também está fora. O próprio Damião também está fora, a gente está, na realidade, a gente está sem um centroavante fixo. perdeu o lucro no aquecimento. Isso mesmo. Então, assim, na minha visão, esse fato que é triste, e aí eu vou falar depois com relação à questão da imagem do jogador, é um fator negativo para o clube, é um fator triste para o grupo, mas eu quero dizer, para o time, melhor dizendo, para o clube, mas para o grupo eu não vejo isso como uma grande derrota. Muito pelo contrário, eu acho que isso vai fortalecer ainda mais o grupo do Internacional, eu acho que isso vai levar para dentro do vestiário do Internacional ainda muito mais confiança, muito mais força de vontade em querer vencer. Quero dizer que eu estou no Internacional desde 2002 e guardadas as limitações técnicas. Há horas não vinha um grupo tão fechado como esse psicologicamente, em termos anímicos, em termos de um jogador está jogando pelo outro, um está sendo aguerrido pelo outro, e isso está fazendo justamente o que está acontecendo dentro do Internacional hoje. Um trabalho de excelência do Odair, que bom que o Internacional lá no início, que chegou a se cogitar a possibilidade de trazer um técnico com um valor mais acentuado, conseguiu, através de uma outra avaliação, subiu o Odair, e isso traz com certeza um salário e uma folha mais reduzida para o clube. O Internacional está com uma preparação física muito boa, o Internacional está com uma preparação física muito boa, e eu acho que para o momento do Campeonato Brasileiro, o que ocorreu, claro que para a imagem do jogador eu sei disso, não é bom, para a imagem do clube também não é bom, mas para o momento do clube dentro de campo eu não vejo influência negativa nenhuma, pelo contrário, vejo muita influência positiva. Deixa eu só dizer uma coisa, Maurício, Luciano Davi, que se o cara quiser ser oficialista e não tem problema nenhum, só para fazer uma tese a gente pode ser. O Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro ele tem 39 anos e está jogando uma bola redondíssima. Joga muito, ainda joga muito. Ainda joga muito. O Fred vai fazer 36 anos e tem contato de mais dois com o Cruzeiro. Voltando de lesão, né? Voltando de lesão. O Cruzeiro pagou 10 milhões pelo Fred e paga um milhão por mês. O Guerreiro custa menos que o Fred e custa mais do que o Ricardo Oliveira. Só que eu não sei, mesmo eu querendo ser oficialista, qual o Guerreiro que vai se encontrar a partir de abril do ano que vem. e está falando aqui. A gente só vai saber a partir de abril do ano que vem agora, né? Porque a expectativa era que fosse agora domingo, né? Aí não teria no início de abril. Eu não via grandes problemas, eu via um custo alto, eu via uma situação que não estava bem explicada de onde viria o dinheiro para pagar, se era do Sonda, se era da Nike, que comprometimento o Inter ia ter com a Nike, mas isso aí se supera se der venda de camisa, se der sócio novo, se der empolgação da torcida, especialmente se der título. Se der título, principalmente. Aí, em abril do ano que vem, eu não sei se eu vou poder dizer o que eu disse quando da contratação, que ele era o melhor centroavante do Brasil. Não tem a menor dúvida que é um grande jogador. Mas agora em abril, não sei. Sabe o que me preocupa muito, que é a questão anímica e psicológica desse fato? Eu confesso que eu não tinha conhecimento de que o jogador não pode ficar treinando no clube, né? Não, ele tem um período de se quer poder treinar no clube. 45 dias. 45 dias antes do final da punição, ele pode voltar a treinar no clube. Porque aí está perto de terminar a pena. A pena. E aí não pode punir para o resto da vida aquela história. Isso para mim, isso para a cabeça do jogador é muito ruim. É muito ruim. E aí tem que saber qual é a cabeça que ele tem. Porque poderia estar convivendo com um grupo de atletas, poderia estar participando dos jogos, indo a viagens, com o grupo na delegação. Nada disso pode fazer. Nada pode fazer. Ele até pode ir nos jogos como um torcedor qualquer. Mas como um torcedor, mas não acompanhando a delegação. As duas situações eu levantei hoje na Grenal. A primeira, se recorrer... Não pode ter ouvido para o trabalhista, então, é isso? Não pode. Se recorrer, pode aumentar. Não tem nem a quem recorrer mais. E não pode treinar. Não é que pode, daqui a pouco, querer entrar com uma supração, sei lá, fazer um movimento... Eu não faria nenhum movimento nesse momento, uma avaliação jurídica de contexto do Internacional. O Internacional teve aquele problema do Vitor Ramos ali, que a CBF chegou a bater na nossa porta, ameaçando, dizendo, parem com esse negócio ou esse negócio vai ficar mais pesado. Então, acho que não vale a pena esse estresse para o departamento jurídico, para a direção do Internacional. Você vê chifre em cabeça de cavalo? Que a CBF tem interferência nisso? Que o Flamengo tem interferência nisso? Que o TAS tem interferência nisso? Olha, é que para quem vive o mundo do futebol como nós, você vive há muito mais tempo que eu, você é um profissional de quantos anos? 34. Pois é. Eu estou a 18. Por baixo, 34. Eu estou a 18 no Internacional, na política do clube, não sendo só torcedor, a vida inteira como torcedor. Mas, causa estranheza, a primeira partida do jogador, o Brasil inteiro sabendo que ele poderia começar a partida contra o Palmeiras, e aí vira essa questão da, ninguém da direção do Internacional acho que aguardava, acho que o pensamento era, traz ele, isso ainda vai, como qualquer justiça, que é muito lenta, isso ainda vai ficar um bom tempo em stand-by, e quem sabe para o ano que vem ele possa vir a ter esse problema. Acho que foi a leitura do Internacional foi essa. Tinha uma informação que circulava que era a partir de dezembro? Não, é que assim, o que acontece, o Guerreiro obteve uma liminar no que seria o nosso STF, tentando trazer para mais próximo do nosso telespectador. É o STF da Suíça que concedeu uma liminar a ele. Em qualquer momento, qualquer decisão liminar de qualquer juiz pode ser caçada, pode ser revista. O que eu não entendi nessa situação do Guerreiro, e aí acredito que não é nem o departamento jurídico do Inter, mas o departamento jurídico do jogador que pode esclarecer, é se o Tribunal da Suíça julgou o mérito da questão e entendeu que o Guerreiro não tem causa, não tem o ganho de causa, ou se só caçou a liminar e ainda vai julgar o mérito. Porque são duas situações completamente distintas. se o mérito foi julgado e o jogador foi não condenado, mas não ganhou a causa, significa que o staff do Guerreiro sabia de uma data de julgamento e não repassou ao Inter. Agora, se foi apenas uma caçação de liminar, o mérito ainda pode ser julgado por essa corte. Sabe o que alguém vai dizer? Se comentou hoje da manhã sobre isso, sobre caçação de liminar. Porque se a liminar foi caçada, o mérito ainda não foi julgado. É uma decisão de liminar, o mérito ainda será analisado. O que não ficou claro é quando será analisado o mérito e essa análise do mérito que se projetava para o final do ano. Sabe que eu não morro frustrado por não dizer uma coisa. Se eu tiver que dizer, eu vou dizer. O que vai se afirmar agora é o seguinte, está explicado o porquê que ele foi para o Internacional. Por que esse amor pelo Inter? Se havia proposta da Arábia, se havia possibilidade de ampliação de contrato com o Flamengo pelo menos de um ano e por que quis o Internacional. O que diz o Inter? Ele veio para cá porque nós lhe demos condições de três anos, porque íamos lhe dar boas condições de trabalho, porque ele já chegaria com impacto e festa e o escambau. Porque agora é o seguinte, estão comparando com o mico que o Grêmio pagou com as caixas de som. O Internacional colocou gente no aeroporto, colocou gente no Beira Rio, fez um festeirê, encomendou 90 mil camisas com o número 79, a Nike entrou, se engajou no processo e aí o Maurício até levanta agora, suscita uma discussão. E o staff do jogador já tinha algum indicativo de que tinha julgamento antes? E o jurídico do Internacional não sabia que podia ser a qualquer momento? Eu não vou querer dizer que eu sou bidu ou que falei isso antes. Tem certeza? Vai jogar? E não sou eu, todo mundo especulou isso. Vai conseguir? É líquido e certo? Aí circulou essa outra informação. Se não conseguir é só a partir de dezembro. Mas de algum lugar tiraram essa informação. Tiraram essa informação, né? Essa projeção de dezembro era a projeção de quando o tribunal julgaria o mérito. Pois é, mas... Se o julgamento do mérito foi esse... Mas já do que? Tem algum suíço aqui que conheça como é que funciona a legislação dele? Então, se fosse para dezembro, na realidade, o que aconteceu foi que caiu a liminar. Caiu a liminar. Ah, então, com certeza deve ter sido isso. Não, pô. Deve ter sido isso. A informação que foi divulgada pelos colegas no Rio de Janeiro Mas não foi julgado ainda. Caiu a liminar. Não se... Se caiu a liminar, pode entrar com outro recurso, outro remédio jurídico. Daqui a pouco pode. É, mas e aí? Daqui a pouco pode. Mas daí pode aumentar para dois anos. Mas o staff do jogador, o que ele está dizendo? Que não vale a pena recorrer. Porque já devem ter dito para eles. Ou vocês param com esse negócio ou vai acontecer o que aconteceu com o Dodô. Dodô parou de jogar. Eu só não acredito... E era jovem o Dodô ainda, hein? Tinha 30 anos, se não me engano. Eu só não acredito em alguma interferência da CBF ou do Flamengo nesse caso, porque não é nem uma decisão dentro da esfera desportiva. É. É uma decisão de uma esfera judicial. É o judiciário da Suíça que definiu. Não é nem o TAS. O TAS não tem nada a ver com essa história. Parece impossível do Inter ganhar um título de campeão brasileiro. O Internacional conseguiu perder um título em casa para o Bahia. Era o abelão técnico, né? O Internacional conseguiu em 2005 perder um título que estava encaminhado porque resolveram anular 11 jogos e depois houve aquela roubalheira contra o Corinthians. E ainda reconhecida pelo próprio presidente do Corinthians. Presidente do Corinthians. Eu estava lá na direção naquela época. Olha, aquilo foi doído. Aquela sensação dentro do vestiário naquela época foi uma queda psicológica porque o Inter estava muito bem com o Maurício. Muito bem. Nós íamos ser campeão brasileiros. E aí, para te pegar o grupo todo, sentar com os caras e dizer, vamos lá que a gente vai conseguir recuperar. E quase recuperou. Se eu não me engano, foi na última partida contra o Curitiba. Na última contra o Curitiba, se o Inter ganhasse do Curitiba, que não conseguiu ganhar. Porque, se não me engano, o Helder Granja cometeu um pênalti no início do jogo e o Inter não conseguiu virar o justo. O Inter não jogou nada. Se o Inter ganhasse do Curitiba, era campeão. Paramos de 2005. 2006, o Inter foi vice campeão e 2009 foi vice. Cinco possibilidades. Aí os caras dizem, ah, impossível de ser campeão e tal. Não, não é impossível. Por isso que eu estou acreditando muito o torcedor colorado no campeonato desse ano, no campeonato brasileiro desse ano. Acho, sim, que o Internacional tem plenas condições. Vai ser difícil. Ontem, o próprio São Paulo, que a gente achou que fosse ganhar do Paraná. Eu não achei. É que eu não acompanhei o jogo. Eu confesso que eu não acompanhei o jogo. Eu disse que o de meio-dia que ele não ia ganhar. Agora, eu achei que o Inter ia empatar também. Mas o São Paulo arrancou bem. Para não ficar me palaqueando aqui. Eu achei que o Inter também não ganharia. O São Paulo arrancou bem, né? 1x0, início do jogo. É, psicologicamente, parece que vai afetar no resultado isso, né? Mas, volto a dizer, eu acho que o Internacional tem plenas condições, não tenho a menor dúvida. E todos os ingressos de arquibancada inferior, arquibancada superior, já foram vendidos. Quem tinha que fazer esse check-in, já fez o check-in. O Internacional passa por uma condição como clube grande de novo, no sentido de trazer essa expectativa, realmente, de tentar ser campeão brasileiro. E vamos apostar nisso. Torcedor do Colorado tem que estar lá amanhã, tem que estar pronto para isso, porque eu acho que a gente pode, sim, principalmente com esse fator agora, que eu acho que isso aí fortalece mais o vestiário até em função de trazer força para o parceiro que foi contratado, para o colega de trabalho que foi contratado. E volto a dizer aqui, o Internacional tem apresentado, sim, psicologicamente, em termos de resultado de campo, em termos de pegada, em termos de grupo, uma condição muito interessante que há muito tempo eu não via dentro do vestiário do Internacional. Pois é, o Internacional, então, vai ter que conviver com essa situação, porque, segundo consta, o Paolo Guerreiro vai ficar mesmo só para abril do ano que vem. E agora o Inter vai ter que dar uma explicação bem plausível para o Conselho Deliberativo, quanto é que isso vai custar, quanto é que não vai custar, enfim, é um pepino que o Internacional achava que era um ganho e que agora acaba sendo um problema muito sério, um problema muito sério. Inclusive, o próprio torcedor do Internacional vai ter que conviver com essa situação, que é uma situação triste, porque o torcedor se mobilizou, famílias se mobilizaram para vir ao Beira Rio no próximo domingo. Mas, como disse o Luciano Davi, o Internacional pode transformar isso de limão em limonada. vamos fazer o intervalo comercial e vamos voltar na sequência do nosso preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. 1h27, um resumão do que aconteceu hoje pela manhã e a projeção dos fatos do dia. Justiça Comum da Suíça revogou o efeito suspensivo concedido a Paolo Guerreiro em maio desse ano. Assim, o jogador terá que cumprir mais oito meses de suspensão. Poderá ser um reforço para Libertadores da América, porque o Internacional vai para lá. Tentando pegar o aspecto minimamente positivo, esse poderia ser um aspecto positivo. Poderia, porque é o custo-benefício. Sem querer corrigir a manchete, até porque é o que a imprensa toda está dizendo. Só que o Guerreiro cumpriu seis meses, aí ele foi punido pelo TAS no dia 14 de maio e obtém o efeito suspensivo dia 29 de maio. Então ele cumpriu seis meses e meio. E aí joga a Copa do Mundo? Joga a Copa do Mundo porque ele obtém a liminar dia 31 de maio, mas ele ficou duas semanas punido. Então ele foi punido seis meses e já cumpriu seis e meio de 14. Então voltaria sete e meio. Voltaria lá pelo dia sete de abril, mais ou menos. Será que é assim? Ou será que volta a estaca zero? Ele ficou quinze dias punido, tem que considerar esses quinze dias punidos, né? Bom, então sete meses e meio ou oito meses ele terá que ficar suspenso ainda. O contrato com o atleta será ampliado até abril de 2022. Salários serão suspensos durante a pena, mas as luvas serão pagas normalmente. Com gol de Patrick, Internacional venceu o Bahia por 1x0 ontem na Arena Fonte Nova. Colorado segue em segundo, apenas um ponto atrás do líder São Paulo. Foi a quinta vitória consecutiva na competição sem sofrer gol. A terceira fora de casa. Equipe volta a campo domingo contra o Palmeiras no Beira Rio às quatro da tarde e tomara, como disse o Luciano Davi, que o grupo continue fechado e sem ser afetado por esses efeitos externos que são barulhentos, né? Qualquer jogador do Inter que ligar hoje televisão, acessar a internet, ouvir rádio, vai se deparar com esta situação cruel que passa a viver o contexto do Colorado. Diga, Luciano. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um breve comentário político, que eu sei que o torcedor não gosta muito disso, mas... Mas é um ano político. Mas é que assim, sabe o que eu disse para um ouvinte hoje que disse? Ah, pois é, mas agora a política é igual o Urubu. Ainda bem, né? Imagina se a gente não tivesse eleição. Imagina se tivesse um lado só. Eu quero fazer um comentário sobre o posicionamento do INOVE com relação à eleição no final do ano. Nos chegou a convocação da reunião do Conselho Deliberativo que é a segunda-feira, agora dia 27 de agosto, à noite. E um dos itens de pauta seria a questão do calendário eleitoral do Internacional feito pela Comissão Eleitoral. E nele está escrito lá inscrição da chapa para o Conselho de Gestão, que é do presidente e os seus vices, né? 8 de outubro. Inscrição para a apresentação do programa de governo das chapas que vão ser inscritas no dia 5 de novembro e votação no dia 8 de novembro. 5 de novembro e 8 de novembro até 2 de dezembro, REC, é o final do Campeonato Brasileiro. Eu liguei para o presidente Sérgio Urren na condição de coordenador do INOVE e sugeri que ele alterasse esta data, adiasse a data de inscrição das chapas de 8 de outubro para 1º de novembro. Porque segundo o regulamento interno do Conselho Deliberativo do Internacional, tem um artigo que diz o seguinte, que pode se fazer inscrição em até 30 dias, em até 30 dias, antes da eleição. Ou seja, se a eleição vai ser em 8 de novembro dentro do Conselho, que é a eleição de 1º turno e a de 2º turno em 8 de dezembro, para que fazer a inscrição da chapa em 8 de outubro, 30 dias antes. O que isso traz de transtorno para o Internacional e reflete dentro do vestiário? Debate. Debate político que o Internacional não é saudável nesse momento. Na hora que pode estar disputando o título. Então, o INOVE preocupado com o resultado de campo, enxergando que existe sim uma possibilidade muito grande do Internacional ser tetracampeão brasileiro dentro de campo, sugere à mesa do Conselho Deliberativo e liguei também para o Alexandre Charles Barcelos, que é do Conselho de Gestão do Internacional e disse, e sugeri, Marcelo, o INOVE acha que a inscrição das chapas para o Conselho de Gestão tem que ser 1º de novembro para que interfira o menor tempo possível, que influencie o menor tempo possível nessa questão de debate, de acirramento político que não vai levar nada dentro do resultado que pode prejudicar o resultado de campo do Internacional, que pode refletir dentro do vestiário do Internacional e que não vai levar nada como resultado de campo para todos nós. Então, espero que o presidente da mesa reflita sobre esse assunto e que a gente possa fazer a inscrição da chapa só em 1º de novembro, que daí ficam só 30 dias do prazo de eleição, que obrigatoriamente tem que ter eleição no Internacional. Depois do intervalo, falamos de Grêmio, falamos de Brasileirão, 20ª rodada, classificação, quem estaria indo para a Taça Libertadores da América, quem estaria sendo rebaixado e quais os times que ainda tem jogos em atraso. Nessa rodada, por exemplo, se adiou o jogo Atlético Paranense e Chapecoense, porque o Atlético tentou duas vezes viajar para Chapecó e não conseguiu. Uma com voo charter e outra com voo comercial. E nenhuma das duas oportunidades houve a condição de viajar para Chapecó, que arrume um instrumento em Chapecó para que se possa descer avião ali em dias como o de ontem, por exemplo, que havia mudanças na temperatura e no clima em geral. Então, é uma situação complicadinha, e tem dado com muita frequência isso em Chapecó. Eu sei que não é culpa da Chapecoense, mas quem está administrando o aeroporto de Chapecó tem que dar jeito nisso. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Uma mais linda que a outra, Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596 1048 ou plantão de vendas, 9863 17709. Fale com o Fernando, madelomba, casa e construção, .com.br. Fala com o Fernando agora mesmo, está aí o telefone na tela. Vai sair negócio lá na Madelomba e Construlomba. Padaria Laúde, seu Edson, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362 20 23362 20 20 Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215 6600 ou você envia e-mail para reservas arroba embaixador ponto com ponto BR. Comunica que assistiu aqui na nossa obra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o grande tradicionalíssimo hotel Embaixador. Fala com o Marciano ou com o André lá e vai sair a sua convenção, vai sair a sua hospedagem, vai sair aquele descontão. FAQ, materiais de construção, tudo tem na FAQ, né? Da reforma, faça toda a sua reforma, do Alicerce até o Teleto. Televendas 3466 6133 faxe.com.br Fala com a turma comandada pelo Seu Wilson. Com dois golaços, Grêmio e Cruzeiro empataram em 1x1 ontem na Arena. Luan, mais uma vez, desperdiçou um pênalti. A segunda penalidade perdida por ele na competição. O jogador tem apenas 40% de aproveitamento em cobranças de pênaltis pelo clube. 40% não pode cobrar mais. Não pode cobrar mais. Hoje o Evandro Krebs estava lembrando lá na Rádio Grenal que o Tarcílio ficou um tempo sem acertar, depois voltou a bater e terminou o trauma. Quem sabe o Luan fica um tempo sem bater e o Renato já disse que vai ficar, né? Então, por favor, não vai precisar o Grêmio ficar fora de uma grande competição e o Luan sendo sacrificado por uma coisa que ele não sabe fazer, né? É um baita jogador não sabe bater pênalti, vamos combinar, né? Pô, tá bem, era o São Fábio que estava no gol, pega tudo, já pegou quatro dos últimos pênaltis cobrados contra ele, pegou os quatro, mas puxa vida, né? Puxa vida. O Grêmio segue em quarto lugar, não muda, né? Cinco pontos atrás do São Paulo, com qualquer resultado hoje entre Flamengo e Vitória, Atlético e Vasco, o Grêmio não sairá da quarta colocação, mas apertou. se o Galo ganhar em casa hoje do Vasco, Palmeiras ganhou ontem, Flamengo confirmando campanha, o Grêmio fica ali apertadinho, né? Vai ter que conseguir alguma coisinha lá contra o Atlético Paranaense, porque senão, depois, e se passar da Libertadores, afunila ainda mais e vai passar, né? Ganhando de um a zero aqui do Estudiantes, o Grêmio passa, a chance é muito boa. Diferença para o quinto colocado, caiu para apenas um ponto, é o que eu estava dizendo. Próximo compromisso sábado contra o Atlético Paranaense, a equipe deve ser reserva, foco agora na partida contra o Estudiantes pela Libertadores da América, terça, que jogo esse na Arena? Ontem, Paranás um a um com o São Paulo, Bahia zero, Internacional um, Palmeiras dois a zero no Botafogo, Esporte zero, América dois, Fluminense um, Corinthians zero, Grêmio e Cruzeiro um a um. Hoje, sete e meia, Flamengo e Vitória, oito da noite, Atlético e Vasco. No dia treze de setembro, teremos Chapecoense e Atlético Paranaense, os seis primeiros da competição. São Paulo, quarenta e dois, Inter quarenta e um, Flamengo com um jogo a menos, joga hoje contra o Vitória, trinta e sete, Grêmio trinta e sete, Palmeiras trinta e seis, já jogou, Atlético trinta e três, joga hoje contra o Vitória, contra o Vasco em casa, pode ir a trinta e seis, e aí sim, os outros bem abaixo, Cruzeiro vinte e sete, focado em três competições, Corinthians vinte e seis, ainda vivo em três competições, aliás, Corinthians e Cruzeiro vão decidir em casa, Corinthians contra o Flamengo e o Cruzeiro contra o Palmeiras, vão decidir a Copa do Brasil em duas partidas, Corinthians e Cruzeiro, com uma micro vantagem, mas uma vantagem, vinte e sete tem o Cruzeiro, vinte e seis tem o Corinthians, vinte e seis tem o Fluminense, que ganhou do próprio Corinthians ontem, era meio que confronto direto, para ver quem pode ficar aí em sétimo, oitavo, que podem ainda brigar por Libertadores da América, o América Mineiro entrou nessa briga, tem vinte e cinco pontos, e aí a briga para não ir para a desgraça, Bahia, que tem um jogo a menos, vinte e dois, Botafogo, vinte e dois, Santos, um jogo a menos, vinte e um, Chapecoense, um jogo a menos, vinte e um, Vasco da Gama, três jogos a menos, vinte, Vasco tem o jogo de hoje contra o Galo Mineiro e mais outros dois, que vai realizar contra Bahia e Ceará, Bahia, são dois jogos a menos, já vou chegar lá, Esporte Recife, vinte, Vitória, que joga hoje, tem um jogo a menos, tem dezenove, Atlético Paranaense, que é um dos adversários, é esse aí, um adversário é o Atlético Paranaense, dezoito, Ceará, tem dezessete, tem um jogo a menos, é contra o... Acho que joga hoje o Ceará, não é? Não, o Ceará já jogou segunda-feira. Ele jogou antes. mas ele tem um jogo a menos também, é um, esse é um dos jogos que ele tem contra o Vasco. Não, já jogou com o Vasco. Não é... Jogou um a um, Vasco e um Ceará. Ceará e Atlético Paranaense são os confrontos. É isso aí. Porque o Atlético também tem jogos a menos. Tem jogos a menos. Mas então os dois jogos... E o Vasco tem dois jogos a menos. Tem três a menos. O de hoje e mais dois. Ah, com a rodada de agora sim, é. Paraná tem 15 pontos e está na lanterna. É uma situação que alguns clubes grandes, Botafogo, Vasco e Atlético Paranaense, que chegou a ser campeão brasileiro, vão ter que resolver, né? Porque um deles periga cair. Um deles periga cair. Tem um comunicado da Nike mesmo? Estava passando para o Luciano Davi a informação de que esse comunicado que está circulando nas redes sociais da Nike é fake. Graças a Deus. Confirmado pela... Até porque o comunicado está circulando no WhatsApp, enfim, de que a Nike reembolsaria os torcedores que compraram camisas do Guerreiro. Só que o comunicado tem um erro no texto, dizendo que a Nike é uma das provedoras da contratação e não é. Segundo o Inter, não é. A companhia não se manifestaria dessa forma. A Nike confirma que não existe esse comunicado, não existe nenhum tipo de reembolso, nada do gênero. A Nike participa com ações de marketing. Com ações de marketing. Não como provedora. Exatamente. Por exemplo, a Nike... O presidente Marcelo explicou isso aí. A Nike pode fazer um modelo de camisa parecido com a da seleção no Peru em função do Guerreiro e lançar o ano que vem. Esse tipo de ação é o que ela vai fazer. Não, e incrementou o número de distribuição de camisas, lucraria com isso também e daria lucro para o Internacional diminuir o impacto financeiro que vai redundar... Qualquer ação de marketing que vier através desse planejamento entre o Internacional e a Nike, com certeza, é fruto de alguma receita baseada nessa contratação. Não tem a menor dúvida. É uma pena que aconteça isso. É uma pena, porque se o Internacional tinha informação que só em dezembro haveria o julgamento, de repente houve um equívoco. Já voltamos. Ah, não temos? Já fizemos? Já fizemos? Nós fizemos? Luciano, Davi, daqui para frente, o que você prevê? Já domingo a gente poderá ver se vai sacudir ou não? Eu acho que sim, um jogo dificílimo, né? Inter e Fluminense, lembra aquela vez? Virou uma guerra aquele jogo. Mas o jogo de domingo é um jogo dificílimo. O Filipão, com aquele modelo de futebol dele, tático, de enfiar volante no meio do campo, fechar o time dele, está ganhando, está incomodando, está aumentando na pontuação. É um jogo difícil, mas o Internacional, eu vou continuar apostando, além de todo o trabalho que está sendo feito, vou continuar apostando muito no Odair. E o Internacional tem uma dupla de zaga fortíssima e uma meia cancha muito forte, muito forte. Patrick, Edenilson e Rodrigo Dourado estão jogando muito bem, Rodrigo Dourado e Patrick estão chamando muita atenção no cenário brasileiro. E a dupla de zaga também fazendo um trabalho que a bola quase não está chegando no Lomba. se a gente for parar para analisar, a bola quase não está. Grandes defesas ele fez quanto o Fluminense. Quantos jogos o Inter não toma gol? Cinco. Pois é, então isso aí tem, além do trabalho do preparador de goleiros, com relação, com referência ao Lomba, tem também a questão de que a zaga está fazendo um trabalho de excelência para não fazer com que essa bola chegue no gol do Internacional. Com quem joga o São Paulo no final de semana? Ceará? No Ceará? Ah, é no Morubi. Pois é. E vamos lotar o Berahil domingo. O Internacional com certeza coloca mais 45 mil torcedores lá e vamos tentar ganhar o jogo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir aqui, se acontecer isso no domingo, olha, eu acho que o único jogo que nós temos como referência que pode ser um dificultador é o Grenal do dia 9 de setembro, se eu não me engano. Dá para confiar no Lisca doido? Arranca um empatezinho lá no Morumbi, não? Cara, o Lisca está fazendo um belo trabalho no Ceará, hein? Olha que... Com toda a sua limitação técnica que ele tem com relação aos seus jogadores, o Lisca está recuperando. Ele teve dois empates que ele acabou tomando gol, parece que no finalzinho ele poderia estar com 21 pontos, hoje está com 18, né? Está com 17. Poderia estar com 22, está com 18, uma coisa assim. 17. Então ele poderia estar com 21 pontos, ele empatou dois jogos no final que ele saiu ganhando. O jogo do São Paulo é domingo 11 da manhã, então é antes do jogo do Internacional, já saberá o resultado. A gente vai ficar sabendo o resultado. Depois, no domingo seguinte, o São Paulo enfrenta também em caso o Fluminense. A tabela sorriu para o São Paulo. É aquilo que nós falávamos ontem ou anteontem aqui, né? Que dificilmente o São Paulo perderia a liderança em agosto porque enfrenta adversários teoricamente da parte de baixo, pelo menos, Agora, vamos ver o lado do periclitante do São Paulo, né? Ficou fora para o Colom, ontem se enroscou com o Paraná, o elenco é menor do que o do Internacional em termos de qualificação. Na realidade, o Internacional, óbvio que a gente repete a tabela, né? São jogos dificílimos em casa. A gente pegou, a gente tem Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, o Flamengo é aqui também. Flamengo aqui, Cruzeiro é fora. São Paulo já foi? Mas pegando... São Paulo não. Depois é São Paulo e Santos aqui. É isso aí. É tudo ligeirinho aí. Isso aí decide o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, claro que é mais para frente, mas ele também vai ter uma sequência complicada. Ele vai pegar na ordem o Flamengo em casa, é um confronto direto, independente da situação. É horrível por dois lados, igual o Inter e Palmeiras. Depois tem o Clássico com o Corinthians. Isso é mais para frente, a final de outubro, início de novembro. Flamengo, Clássico com o Corinthians Grêmio em casa e Cruzeiro. É, jogos difíceis. É uma sequência também difícil. A sequência que o Inter tem agora no início do turno, São Paulo tem do meio para o fim do turno. Se o Inter não... degringolar... Esse campeonato de pontos corridos, todo jogo é uma decisão. Ainda mais na pontuação. Como está o perfil da pontuação hoje? Então tem graça. Tem graça, então. Não tem graça, mas é um desafio a cada rodada, né, Rec? Se tu escorregar duas rodadas, tu perde três, quatro pontos e aí pra ti eu consigo. Eu tenho que te fazer uma pergunta, filho da mãe, que eu sou obrigado a te fazer. Essa coisa está implícita na minha personalidade. E no dia a dia da sociedade. Eu vou fazer o que? O Inter já tem 100 mil sócios. Muda um pouquinho o quadro político, né? Porque agora o resultado de campo passa a ser ainda mais imperioso. Porque agora, daqui a pouco, o que servia a ser uma vaga na Libertadores, daqui a pouco deixa um pouquinho aqui, um pouquinho ali de situação diferente. A expectativa mudou, né? Porque agora vai se debater de novo o lado financeiro, de novo a responsabilidade que o clube tem que ter. Na realidade, na realidade... E eu vou dizer que seja oportunista, isso é da política. Tá, mas é que na realidade é assim, Rec, pra deixar claro ao nosso torcedor, tá? Eu sei que vocês não vão bater batu. Perfil do I9, perfil do I9. Ir buscar informações dentro do clube sem fazer barulho, fiscalizar de forma propositiva sem fazer barulho. E não é o momento de fazer campanha política, tanto que a sugestão do I9 em alterar... Alguém vai dar letra. Em alterar e adiar a eleição, jogar ela lá pra frente é justamente pra não influenciar no resultado de campo. O que a gente tem que fazer agora é continuar torcendo com tudo pro Internacional, lotar o Beira Rio no domingo e tentar atingir a liderança do campeonato. Esse é o momento político do Internacional. Ponto. Ponto. Muito bem. Mais alguma informação de última hora aí sobre Paulo Guerreiro? Só dá uma atualizada pra gente aí, porque isso aí repercute agora. Inclusive no Peru, né? Repercute na seleção peruana. A verdade é que ele já pediu pra ficar fora dessa colocação. E aí é coincidência, né? Ele volta a tempo de conseguir disputar uma Copa América. Começa quando, Maurício? Copa América é junho. Já de sol com o Inter. É junho. será que não é por isso também que ele não cogita re-ingressar na justiça? Se ele ingressa e julga no fim do ano não disputa a Copa América. São muitas, como diriam os mais recentes, agora que tudo é nuances. Valeu. Obrigado, obrigado, Maurício. Tudo é nuance. Até às 19h. E aí E aí E aí E aí